Fala galera, aqui é mais um vídeo do meu canal, então bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Caçando o Herobrine Isso mesmo galera, Caçando o Herobrine E vocês viram aqui, e vocês viram aqui na série que eu já peguei essa roupa de cor no primeiro episódio, né? Mas vamos parar de enrolação e bora pro vídeo Então gente, quando eu tava meninando aqui, vocês viram que eu achei cavão, ó Mas já peguei um monte já, não preciso mais dele Eu falei que eu ia fazer tocha no primeiro episódio Falei que eu ia fazer tocha Deixa eu pegar com esse table Vou lotar de tocha Vai ser demais cavão, né? Galera, eu preciso esquentar também Preciso esquentar os ferros pra fazer uma picadita de ferro Se eu achar diamante Entendeu? Mas enfim, agora eu vou ficar minerando aqui Até eu achar alguma coisa importante Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Calma galera que eu estou fazendo tosse. Eu já dormi. Oh mano, difícil galera. Como eu digo, eu sempre sou foda. Galera, eu to perdido. Galera, eu to perdido. Galera, eu vou para onde vir a lava. E uma das lindas mais lindas capitais da Europa, do mundo, eu diria do mundo. E depois... Filipe Jorginho da Quasiclista. Onde ele foi batizado e de lá em Porto Brasil Mas além de São João Paulo II Ele está muito ligado assim da Faustina Covals O Diário Espiritual As compostas do céu Oh, man Oh, man I'm fucking gonna get that in the middle, man Opa Calma Peguei Galera, tem que ter cuidado Lava 3, 2, 2, 1 60, 21 3, 2, 2, 1 60, 21 E com a Silvia ou com a Sandra Queridos filhos e filhas Vamos juntos para a novena Mãe de todos Galera Galera Galera, mano Olha Aqui eu sou foda nesse jogo mini craft Tá quase Tá quase Galera, será que eu vou chegar a 64 Fez Se eu busquei 64 cavões para esquentar todos os ferros Uma espada para mim Uma amadura Primeira, minha primeira aventura aqui na caverna Eu achei mais Coisas Que as mães biológicas Uma vez tendo gerado para a vida Se bem gerar para a graça Que as mães do coração possam compreender Aceitar a educação A caverna acaba aqui Ó, gente Vocês viram alguma coisa? Me coloque aqui nos comentários Se vocês viram o Real Braille em algum lugar Tá difícil de achar ele Nossa, mano Eu pus logo a tocha perto de um ferro É por isso que eu sou foda Olha que ferro Olha que maravilha, gente Olha que maravilha Nossa É muito ferro Se eu for torcer na igreja de Resende Caçando o Real Braille Achou diamante debaixo do ferro Mãe de todas as mães Abençoai as mães aqui na Terra Agora vamos por aqui, galera Tem que ser esperto Gente Quero chupar aqui Ah, que negocinho É um minê-brão do túnel Oxi Gente Tinha um quip ali, galera Calma, galera Volto já Galera Galera, voltei aqui Galera Só fui Fazer para o jogo Para travar Mas não está adiantando nada Galera Eu estou aqui Epa Perfeitando mais tempo Chego Eu estou aqui Galera, mano, hoje é meu dia Ai, meu Deus, essa célula batata Ela desceu muito, gente Galera, eu preciso voltar Nossa, mano, eu esqueci, é com a table lá fora Eu não vou deixar nada pra trás, hein, gente Conta a unidade da Rio de Janeiro, próximo ao Hospital Anófilo Abis Central de consultas, 20 e 30, 80, 08 ou WhatsApp 9891 7077 Consulte opção de pagamento no crédito em até 10 vezes Multimédica, há 16 anos cuidando da sua saúde Hoje, tem precisão no vasqueirão Galera do céu Eu tô indo muito do lá pra baixo Gente Gente, algum dia, galera Eu vou chamar um amigo aqui Que eu tenho aqui pro perto Pra jogar esse Minecraft aqui comigo, tá bom? Ah, ganha Vou botar Gente Tô sério Eu tô aqui, mano, já faz tempo demais Ah, será que eu me perdi? Acho que é por aqui, mano É, por aqui O que eu disse? É pro outro lado, mano Já me perdi Só faltou alguém dançar, mano Na minha frente Acho que é por aqui É, por aqui Aqui, achei Mas isso aqui Parece madeira Oi, ovei Tu quer Galera, mano Galera, mano Eu já tô muito cansado Galera, agora eu vou esquentar os ferros Eu peguei quantos ferros? 63, mano Vou pôr todos Galera, cadê aquela ovelha, mano? Galera, cadê aquela ovelha? O ovelha O bicho não caiu aqui embaixo, não, né? Não, caiu não Deixa eu ver aqui Cadê essa ovelha, mano? Gente, cadê essa ovelha? Cadê? Opa Gente Nesse jogo aqui Eu uso o ovelha Não some assim nada, não Onda, bicha Tá, mano? Pelo amor de Deus Galera, vocês viram Essa ovelha Eu fui parar aqui mesmo Deixa eu Vim aqui Calma aí Já fez com outros ferros Esse dia vai ter sede Já vou pegar Eu vou vir aqui Agora só três Uma espada E um Pronto Pronto, gente Já tá ficando Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso Porque nos outros episódios que eu já gravei há muito tempo atrás Não sabia fazer isso Pronto, gente Agora é só esperar Os ferros esquentar Se eu tiver quase todos esquentados Eu volto com vocês Gente Já esquentou seis ferros Já dá pra fazer alguma coisa com ele Então deixa eu tentar Pegar aqui Eu já fiz picareta Já fiz um monte de coisa Dá pra fazer um peitoral, né? Aê, gente Agora sim eu posso lutar com o zumbi Preciso fazer outra picareta Duas Preciso fazer duas Depois eu pego mais madeira Mais duas Gente, eu pensei Vai ser um baú também Se eu tiver Ai, galera Tá difícil essa cena Vai rápido 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 Vai Preciso ser rápido Só falta a calça e o capacete Vai Só falta a calça e o capacete Vai Vai, mano Só falta mais três Só mais três Só mais quatro Olha, olha Que só falta Mano Olha que coisa que tá pra fazer Olha Cada coisa que é difícil Calma aí Vou fazer um pato com mim Tem sete e oito Que ela Vou pegar madeira Eu vou pegar madeira, né, gente Eu preciso pegar madeira Que eu vi como é que se faz um quadro Eu vou fazer estilo Eu vou ter estilo Eu vou ter estilo Pronto Gente, agora tem estilo Calma Doze ferros Tá bom Voto de mim Amador Está completo Então, gente Conseguimos, hein Então, gente Conseguimos Comprar Quer dizer Fazer uma armadura Que a gente queria E eu consegui fazer Fazer uma armadura Que eu queria Conseguimos pegar Um monte de ferro Deixa eu ver Que eu sobro aqui Calma, gente Sobou 30 ferros, gente Sobou só 30 ferros Então, se inscreve no canal E deixa o like Se você gostou Não esquece De deixar o like E comentar aqui embaixo Se você viu O Hellbride Tá bom Então Tchau Tchau